Sexta-feira chegou, o povo quebra o vulcão Colei logo com a galera, é o povo da aviação É o coxinho e sobral, é os cabeças da parada Já deram logo a ideia para levar a catuaba Eu passei no mercado e falei com o Claudinho Eu peço pra Diogo trazer mais uns livrinhos Rob, Zero e Bambino, conversam pra caralho O pena que os moleques não pegam nem resfriados E a tropa de loucos fica por conta do putão Pedro, Devinho e o Pepe do Fagão E não posso esquecer das meninas ao das grau Angélica, Mil e Rafaela, Portugal Viação Zero Negra Já chegam batando pressão Eles vão chegando com o corpo na mão E elas vão descendo no meu baridão E eles vão chegando com o corpo na mão E elas vão descendo no meu baridão Viação Zero Negra Já chegam batando pressão Marizinha chega com o corpo na mão E elas vão descendo no meu baridão E eles vão chegando com o corpo na mão E elas vão descendo no meu baridão Vem pra cá meu parceiro No Brasil Rio da rua na mão Cheguei Patrick e Paulentinha Alô, Miro Desce o uísque, Miro Sexta-feira chegou O povo queima o vulcão Colei com uma galera É o povo da aviação Leu coxinho e sobral Meus cabeçada parada Já deram logo ideia pra levar catuada Passe no mercado e falei com o Claudinho Peça pra Diogo trazer mais os juizinhos Rob, Zero e Bambino Conversam pra caralho Pena que os moleques não pegam nem resfriado E a tropa de loucos ficou por conta dos putão Pedro, Devinho e Pifi do Facão E não posso me esquecer das meninas altastral Angélica, Mili, Rafaela, Portugal Viação Zero Negra Já chegam botando pressão Eles vão chegando com copo na mão Elas vão descendo no meu baridão Vias São Zero Negra Já chegam botando pressão Eles vão chegando com copo na mão Elas vão descendo no meu baridão Eles vão chegando com copo na mão Elas não descendo no meu paredão Valeu Patrick, é só enchido e derramando Vamos embora Valeu Luizinho, fio da ruana Aqui o sistema é bruto Traga bebida, meu